Música Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikra Para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam E chegou a vez dele, The Witcher 3 Wild Hunt O maior vencedor de prêmios da história dos games galera Isso mesmo, o Geraldão chegou e chegou com tudo Então vamos embora, let's go Goianos também jogam Vejo que vieram até mim Vamintos, o medo agarrando seus bebês junto ao seio O Imperador Emhyr trouxe suas legiões para nossas terras Cercaram cada fortaleza daqui até as montanhas azuis Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços Homens do norte, vocês estão diante do abismo Seus reis falharam Então agora se voltam aos deuses Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam Por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro No que os estudiosos chamam de conjunção das esferas Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia Mas nós não a banimos, pelo contrário Estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls? Os devoradores de cadáveres? Os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias Seus corpos modificados através de rituais blasfemos Criados para matar monstros Não sabem diferenciar o bem do mal A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio Sim, seus números diminuíram com os anos Mas alguns ainda percorrem nossas terras Trocando trabalhos de sangue por dinheiro Até hoje, eles nos envergonham com sua existência O norte sangra, fustigado pela guerra As batalhas são a soite dos deuses Punição por nossos pecados E não esqueçamos dos horrores Os flagelos de além do mundo A caçada selvagem com os céus A cada lua cheia Os cavaleiros negros levam nossas crianças Para terras desconhecidas Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção Podemos traçar uma rota de volta para a luz Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos Unir ao redor do calor, do fogo eterno Nossa Ninguém irá lutar nessa guerra por nós Está chegando o tempo da loucura Uau Foda, foda, foda Foda, foda, foda Foda, 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 foda Tchau, tchau. 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 Você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar. Ah, tá bom, você tá muito folgadinho. Vamos dar uma olhada aqui no mundo que a gente vai explorar, né, galera? Merda, a passagem da montanha está vindo agora nunca. Será que vai descobrir, né? Vamos descobrir, né? Juntos. Olha só. Então, vamos lá, né? Encontra a chave para o quarto usando o sentido de bruxo. Deve ser esse aqui. Beleza. Que que é isso? Lilás e groselha, é claro. Geralt, pare de mexer nos meus produtos de beleza. Nossa, creminho da mulher, perfuminho. Lilás e groselha. Nossa, mas é top demais, hein? Tem um Soze ali dormindo. E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço. Deve ser o professor da menina. E agora a garotinha está lá treinando, ó. Firme e forte, sozinha. Cordura, né? O que não diz, né? Eu vou te ajudar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também? Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes que descansaram pouco à vista. Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John de Brugues, verdade? Mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Tchau! Quantas vezes preciso falar pra ela, não treine sozinha, isso só enraiza seus erros. Traga a nossa jovem donzela para o pátio inferior, ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Lembrando galera que se trata de um RPG, e suas respostas influenciam diretamente na história do game, bom ficar ligado nisso que ainda não jogou, falou? Então é isso aí, toda paz pra vocês, meu muitíssimo obrigado, não se esqueça do seu like maroto, de se inscrever no canal, e se possível compartilhar o vídeo com os amigos, que isso ajuda demais e demais mesmo na divulgação do nosso trabalho, um abraço do Oikon, até o próximo vídeo, e fui! Tchau!